Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem não ia conversar, sabe de mim. Ei, nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Mas e aí? Quer ir pra política? O que você vai fazer lá? O que você vai entrar? É deputado federal, deputado estadual, vereador, governador, presidente? Porra, o que você quer fazer lá? Presidente, qualquer pessoa que se candidatar, que não se chame Jair, está errada. Tu tá muito fã do Jair, né, ultimamente? Não que eu sou fã do Jair, é que o Jair é a única opção que existe hoje, viável, real, pautável, fora o comuno globalismo e a destruição do Brasil. É bom, ele versus Lula, né, basicamente o Senado. Basicamente. E aí tem essas porcarias de terceira via, esses oportunistas que vão lá pra aparecer e que podem ser extremamente perigosos. Eles podem dividir votos, tirar votos do Bolsonaro e eles vão ser culpados por um Lula aí. Mas aí tem gente na terceira via que pode tirar votos do Lula também, tipo o Ciro. Pois é, mas aí que tá, né, quando vem um cara que nem o Pablo Marçal, ele vai tirar voto do Bolsonaro. Pra mim, a candidatura de um cara desse é oportunismo puro. Bom, mas todo mundo tem direito de tentar, né, às vezes ele tá construindo uma possível candidatura mais viável no futuro, né, tá se apresentando pra sociedade. Então saibam, nunca votem num cara desse que colocou o Brasil em risco de cair no comunismo só pra aparecer. Aí você acha mesmo que vai dar comunismo se o Lula ganhar? Olha pros vizinhos, Monarque. Olha pro Chile. Quem diria que o Chile ia ser mais esquerdo que nós? Pô, eu visitei o Chile em 2008. País ordeiro, país livre-mercadista, conservador. Eu nunca poderia imaginar que, pouco mais de 10 anos depois, ele teria pior que nós. Bom, eu realmente não manjo muito o que tá acontecendo no Chile. Tá ruim lá a situação? Péssimo, péssimo. Os caras votaram num comunista de DCE, o Boric, e o cara tá esfacelando o Chile, tá destruindo tudo. O que ele tá fazendo exatamente? Tão queimando igreja, tão aprovando aborto, tão aumentando imposto, tão confiscando terra, tão taxando grandes fortunas. Bom, taxar grandes fortunas é o seu favor, né? Tá, vá, que, ô! Monarque, pelo amor de Deus, pô! É que é só o pobre eu taxar. Não tem que taxar ninguém. Mas não é assim que o mundo funciona, né? Monarque, na cabeça de um comunista tinha. Você é uma grande fortuna! Não, grande fortuna é, tipo, centenas de milhões. Vai lá explicar pra eles, então. É, bom, eu acho que a gente tinha que tirar o imposto sobre o consumo, né? Tirar do pobre e se tem que ter imposto, né? Porque é como funciona a sociedade. O imposto sobre consumo, realmente, é uma maldade muito grande contra o pobre. É, então é melhor taxar grandes fortunas, né? Se você taxar grandes fortunas, você vai prejudicar o pobre. Como? Simples. Primeiro que os ricos que realmente investem no capital pesado do país vão embora se você taxar eles. Ah, não vão, né? Se eles não forem, eles vão repassar tudo isso pra toda a cadeia produtiva. Pra compensar os impostos da mais que eles estão pagando, tudo isso vai ser repassado na forma de preços pro consumidor. Mas é só você, pô, taxar o lucro, não taxar antes, né? Se você taxar o lucro, como que eles vão passar, né? Eles vão... Porque existe uma lei de mercado de oferta e demanda que você não pode aumentar o preço de algo só porque você quer. Se não, vai vir o seu competidor que vai oferecer o preço mais barato e ele vai ganhar o mercado de você, né? Monarca, as margens de lucro não são determinadas só por quanto o governo deixa de te cobrar de imposto. Mas pela margem que você tem pra aumentar os preços se não tiver concorrência. Sim, mas no mercado com concorrência, você não pode só aumentar os preços porque você quer aumentar o seu imposto de renda. Então, mas como é que você vai ter concorrência se os impostos vão expulsar uma parte dos ofertantes que vão embora do país pra evitar os impostos, vão afastar investimentos em novos negócios pra concorrência? Mas eu tenho o pensamento assim, que o imposto só é ruim nesse sentido quando você coloca o imposto antes dele realizar o lucro, entendeu? Porque, por exemplo, se você tem uma empresa e você não taxa essa empresa na sua produção, tipo, você pode investir na sua empresa sem pagar imposto, tá ligado? Você só paga imposto quando você realiza os lucros, ou seja, quando o dinheiro da sua empresa vai pro seu CPF, daí tu paga imposto. Eu entendi o que você falou, só que você tá esquecendo o seguinte, o que faz alguém arriscar o próprio capital pra entrar num setor da economia, pra entrar num negócio? Ele é atraído pelas taxas de lucro naquele setor. Se o governo taxa os lucros, por mais exorbitantes que eles sejam, ele está diminuindo a atratividade pra aquele setor. Então ele está diminuindo a atratividade de novos entrantes, de concorrência nesse setor. Então mesmo que o governo cobre esses impostos, as grandes fortunas, eles vão ter uma grande margem de lucro porque está afastando os concorrentes deles. É, bom... Então o lucro é importante pra sinalizar, entrem nesse mercado que os lucros estão altos. Sim, sim, mas tipo, tem que ter uma taxa... Tipo, eu sei que o ideal, que imposto é roubo e tal, caralho, o ideal é que não existisse impostos, mas já que a gente vive nesse mundo... Mas até o Paulo Guedes, que é um socialista infiltrado, ele falou que quer desonerar os impostos corporativos, que é o que a Suécia faz. Isso, não dos lucros corporativos, e sim da produção, né? Porque a gente taxa na produção hoje em dia, a gente tem uma taxação da indústria, por exemplo, que é um absurdo. A taxação da indústria é absurda mesmo. A gente taxa antes do cara vender o produto, né? Vira imposto em cascata, isso. Pois é. Uma economia desenvolvida, ela tem várias etapas no processo produtivo. Você taxa essas etapas, você transforma a economia num escambo. Sim, você... Destrói a industrialização, né? Tudo fica caro pra caralho, né? Agora, o que você tá me falando é que como o governo vai se financiar, é isso? É, exato. A gente tem um governo, a gente aceitou que é assim como funciona, não vamos mudar isso tão cedo. Então é melhor você taxar as grandes forturas do que achou o consumidor, né? Olha o tamanho do Estado. A gente não tem que inventar mais imposto, taxar mais gente, a gente tem que cortar gasto, diminuir o Estado, não inventar mais imposto. Tudo bem. Mas, tá. É que eu só tava falando do Chile, né? É, do Chile. E, boy, você falou que, pô, eles aumentaram o imposto sobre grandes fortunas. Eu não acho tão ruim. Péssimo. Tipo, eu prefiro, se alguém falar assim, ó, eu vou aumentar o imposto sobre grandes fortunas, mas vou, em contrapartida, diminuir pra caralho o imposto sobre consumo. Eu apertava esse botão com consciência limpa, assim, na minha opinião. Eu apertava na hora. Eu acho que isso é um falso dilema moral, já que nós temos a opção de cortar gastos.